Olá amigos, bem vindos a Eurotrux Simulator 2 Vamos dar uma conferida hoje no lançamento Da versão 1.34.025 O Man TGX Euro 6 Vamos ver como é que é esse caminhão aí Que eu ainda não vi também Vamos aqui na loja de caminhões Man E vamos dar um pulo lá na loja Vamos ver se ele é bom né Eu gosto do Scania, mas enfim Podemos testar isso também Esse daqui Man TGX Euro 6 É bonitão Vamos dar uma olhadinha no interior dele O painel O painel é lindo né Olha só Ele tem tons claros Mas eu gosto disso Nos caminhões aqui que eu tenho no Eurotrux Esse painel com tons claros Tem um exclusivo aqui O que é isso? Ah, vai ficar mais claro ainda Olha que bacana Vamos dar uma olhadinha no motor O motor está aqui no máximo já 640 cavalos Não é lá Super motor eu acho Mas Quem sabe Esse aqui tem 3 eixos né Aqui também no máximo 3 eixos A cabine também está na máxima ali Transmissão também 12 velocidades E tem as pinturas aqui E tem as pinturas aqui e tal Muito bacana Deixa eu pintar aqui Vai Isso aqui por exemplo Só para mudar mesmo Acessório de cabine O que nós temos? Nada? Não tem nenhum acessório de cabine Ah não Eu tenho que escolher o ponto Aqui Plaquinha Um novo Navegador portátil Ah, que vai aqui em cima né Não, não Vou deixar No console a gente tem algumas Vou deixar o óculos escuro Deixa eu ver aqui No volante Eu só tenho um mesmo Isso aqui é a placa É lindo o caminhão Eu achei ele muito bonito Tem que ver se ele é forte também né Vamos ver aqui do lado de fora Placa Aqui tem uma novidade também Quebra-mato Vou colocar um quebra-mato aqui É, parece bom Não, vamos sair Vamos confirmar aqui Só, eu vou comprar o caminhão Não vou colocar nada demais Só quero saber Como é que ele é A dirigibilidade Dele, potência e tal Vou colocar nessa garagem Aqui mesmo Deixa eu carregar o bichinho Agora Tá aí O novo Man TGX Euro 6 Uma novidade aí Principal da versão 1.3425 Do Eurotruck Simulator 2 Parece ser um caminhão poderoso Ele tem um design meio diferente Dos outros caminhões O para-brisa dele parece que é maior Deve dar mais visibilidade Bem bacana o caminhão Vamos dirigir um pouco o bichinho É, realmente O para-brisa dele parece maior Dá mais visibilidade Eu gosto disso Eu estou em uma cidade Que não abri ainda Totalmente Que tem de Ponto de interrogação ali Deixa eu abrir ali Só para saber o que é aquilo Uma agência de recrutamentos Bom galera É isso Eu só queria mostrar para vocês O novo Man Dessa versão nova do Eurotruck Simulator 2 Parece um ótimo caminhão Vou pegar umas cargas aqui Vou testar ele com algumas cargas pesadas Para ver se ele Se ele funciona bem Valeu para assistir esse vídeo E até o próximo Fui